Eu quero compartilhar uma palavra que o senhor colocou no meu coração para esta manhã, na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 18. Amém? Se você puder colocar assim em pé, Romanos 8 a partir do verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita a vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, fala conosco, é nossa oração, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, uma palavra que tem a ver com uma decisão que a gente precisa tomar para viver plenamente a vida que Deus sonhou para nós. Porque o cristianismo e a fé cristã é uma experiência de vida. É algo que ou você vive ou você não saberá falar dela. Você não vai desfrutar de tudo que ela se propõe a ser na sua vida, porque o cristianismo, a religião não comporta tudo que o cristianismo tem para nós. O hábito religioso não dá conta de comportar tudo que está reservado para nós na vida com Cristo. Então, ou a gente assume o cristianismo como estilo de vida real, prático, pragmático, vivencial, ou a gente acaba passando desapercebido de tantas coisas fundamentais que Deus preparou para nós. E essa tem sido uma tônica nossa aqui de relembrar, de reenfatizar que o cristianismo é algo para ser vivido. Não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de normas, não é um procedimento moral. É uma vida. É uma vida com Deus. É uma vida mergulhada em Deus. É uma vida aprofundada em Deus. A carta de Paulo aos romanos já é uma carta da maturidade. É uma carta onde Paulo já tem uma caminhada mais amadurecida, mais aprofundada. E ele coloca nesse... Na verdade, eu sou muito apegado, desde o capítulo 5 de Romanos, você pode voltar um pouquinho antes, no 4, quando ele começa a falar de Abraão, e ele vai por Abraão falando Adão e Cristo. Deus dá uma revelação para Paulo da justificação, do favor de Deus para a nossa vida, que é uma coisa difícil de descrever, de dissecar. Se você puder tirar essa semana para ler Romanos, você vai ser muito abençoado. Porque Romanos não cabe nas palavras. Sabe o que Paulo disse, extrapola em muito a mera interpretação do texto. Você precisa de revelação. Você precisa parar, ler o texto e pedir a Deus revelação. Porque é muito profundo. Ele mesmo tem um momento que ele está escrevendo, que ele diz assim, ó a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, por ele... Ele faz um cântico de louvor a Deus, tamanha a profundidade dessa revelação. E Paulo, no capítulo 8, ele vai trabalhar o fato de que, se nós estamos em Cristo, não há condenação sobre nós. Mas ele faz mais do que isso. Ele projeta essa graça salvadora para as tribulações, para os momentos difíceis que a gente vive. Porque o próprio Paulo está preso nessa hora. Então, Paulo, no capítulo 8, a partir do verso 18 que nós estamos lendo, ele mostra para a gente como que as nossas lutas, como que as nossas dores, podem nos revelar o rosto do Senhor. E ele começa dizendo assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz o seguinte, eu tenho uma expectativa, e eu já falei sobre isso aqui há um tempo atrás, eu tenho uma expectativa, irmãos de Roma, que o que Deus tem para fazer por nós é muito maior do que o que nós já vivemos, é muito maior do que nós já experimentamos. E a dor que nós vivemos hoje não pode ser comparada com a glória que vai ser revelada. E ele tem tanta convicção disso, que ele diz assim, olha, a própria criação tem essa expectativa. A criação aguarda, geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E ele diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo assim, a nossa situação como cristãos é difícil, a nossa situação como cristãos é de dor, é de luta, é de perseguição, porque essa era a realidade que ele estava vivendo, era de assassinato em série, em massa, de cristãos, mas a nossa expectativa está na revelação dos filhos de Deus. A própria criação tem uma expectativa de esperança. E sabe, irmãos, uma coisa que me angustia, e que muitas vezes me alcança, é perceber que eu, e muitas vezes a igreja do Senhor, nutrimos uma expectativa muito tímida em relação ao futuro. Nós esperamos muito pouco dos nossos cultos, nós esperamos muito pouco das nossas orações, nós esperamos muito pouco do agir da igreja, nós reduzimos a mínima potência a nossa expectativa. Nós esperamos um culto equilibrado, nós esperamos uma palavra que seja palatável, nós esperamos que o ar-condicionado funcione bem, nós esperamos que a igreja tenha algum sinal de solidariedade, para que ela se faça igreja, então a gente tem que ter alguma ação junto aos pobres, a gente espera que a igreja tenha alguma ação missionária, alguma efetividade missionária, mas a nossa expectativa está muito aquém daquilo que a igreja pode de fato ser. Eu ouvi uma história num livro, numa leitura que eu fiz, que não sei se é realmente isso, então eu conto como recebi, que a pulga pode pular mil vezes o seu tamanho, mil vezes o seu tamanho, mas que se você pegar um copo e colocar em cima da pulga, ela vai pular e bater no topo, pular e bater no topo, pular e bater no topo, até que vai chegar um ponto que ela vai assimilar esse teto como o limite do seu salto, e aí você tira o copo e ela continua pulando até a altura do copo. Do elefante que foi criado, amarrado numa corda, numa árvore, e enquanto ele era pequeno, a corda resistia, porque ele era pequeno, mas ele cresce e a imagem de que a corda é poderosa fica fixada, e mesmo que a corda nada é para ele, ele permanece respeitosamente junto à árvore, amarrado pela corda, porque introjetou na sua, eu ia falar na sua mente, mas aí estou lembrando que estou falando de um elefante, a Ângela acha que é na mente, não é verdade? A Ângela e o Wesley também, introjetou-se nas suas emoções, de que ele não pode romper a corda. E de alguma maneira, irmãos, alguém atou uma corda no pé da igreja, e não foi alguém tão gente boa assim, você sabe, né? A serpente armou, amarrou uma corda no pé da igreja, e disse assim, você só pode ir até aqui. E o pior é que os anos passaram, os séculos passaram, e nós acabamos assimilando essa mensagem de Satanás. E quando alguém resolve pular mais alto, diz, você é maluco, como é que você pode pular mais alto? Parecido com a história do mito da caverna. Não é? De que a vida dentro da caverna parecia ser a única vida possível. Não é? A vida das sombras, onde você só via a vida passando lá dentro da caverna. E romper com a caverna, dentro do mito, parecia loucura. Não é? Enquanto, na verdade, a verdadeira vida, estava fora da caverna. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Irmãos, olha, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E os animais sabem disso. A criação sabe disso. O seu cachorro sabe disso. O problema é que às vezes nós não sabemos. Nós vivemos como se nós já estivéssemos vivendo tudo que nós podemos viver. Então, a primeira palavra, irmãos, o primeiro princípio desse cristianismo prático e vivencial que Deus está nos chamando a viver é que a gente precisa elevar as nossas expectativas. eu não me lembro, não sei se foi Finney, mas um dos avivalistas norte-americanos, tem um livro que narra a trajetória dele, que esse homem estava num quadro de prostração, de cansaço, de exaustão tal, que, ao ser consultado, disseram, parece que ele carrega sobre os seus ombros o peso de uma nação inteira. E, de fato, ele responde que era isso mesmo. Ele carregava o peso da expectativa do avivamento da sua nação. Mas esse não é um peso para se carregar sozinho. Essa é uma expectativa que deve nutrir o nosso coração. Você pode esperar mais da sua família. Quantos creem nisso aqui? Você pode esperar mais da sua família. Você pode esperar mais. Você pode esperar mais do seu casamento. Você pode esperar mais da sua vida profissional. E a gente também fez uma coisa nessa corda que amarramos aos nossos pés, que nós aceitamos o discurso da sociedade. Porque até a Idade Média não havia separação entre religioso e secular. porque a igreja tinha a gestão e o controle sobre toda a vida em sociedade. Então, toda a vida em sociedade estava dentro do sagrado e do religioso. Mas a igreja se perdeu, e a gente sabe disso. E o movimento de reforma protestante foi um dos que ajudou a questionar isso. Tem um sociólogo chamado Max, um filósofo, Max Weber, que diz que a reforma protestante é uma das grandes responsáveis pelo processo de secularização. Porque, para questionar a igreja católica da época, os protestantes disseram o seguinte, não, há lugares que a igreja toca. E há lugares que têm a ver com a vida da sociedade. É secular. E, portanto, a igreja não toca nisso. Se, por um lado, isso tinha um valor naquela época, isso acabou gerando um abismo. Porque a gente separou o que é sagrado do que é secular. E aí a gente não leva o sagrado para o secular. Eu estou servindo a Deus quando eu venho para a igreja. Eu estou servindo a Deus quando eu assisto o culto. Eu estou servindo a Deus quando eu entrego o meu dízimo. Enquanto, na verdade, o que a Bíblia diz é que eu sirvo a Deus o tempo inteiro. Quando eu trabalho, quando eu estou fazendo a minha atividade profissional, lá é o lugar de servir a Deus. Na igreja, no templo, no culto, a gente celebra o que Deus nos deu a oportunidade de viver. Mas não é no culto que a gente serve a Deus. A gente serve a Deus na vida. Hein? Amém ou não? Na vida. A vida é o lugar de manifestar a glória de Deus. Não é? Então, quando eu digo assim, aumente a sua expectativa, eu não estou esperando que você passe a ficar na igreja, porque isso gera frustração, né? Diz assim, puxa vida, eu queria dedicar mais o serviço do Senhor, mas eu não posso. Eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, pois você tem 14 horas por dia para servir o Senhor. Você tem todos os dias da sua vida para servir o Senhor. Você serve o Senhor na sua casa, quando você se levanta e profetiza sobre a sua família. Quando você se levanta e diz, meus filhos, nós não podemos viver essa vida que nós estamos vivendo. A gente não tem tempo para orar. A gente não para para meditar na palavra do Senhor. Olha o seu comportamento, olha os seus frutos, olha a nossa vida, olha o nosso casamento, qual é o resultado prático do nosso casamento. Não meça a sua espiritualidade pelo tempo que você passa no templo. Meça a sua espiritualidade pelos frutos que você produz na vida. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos aumentar a nossa expectativa, porque Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, Deus nos predestinou para glorificarmos o nome dEle. O pessoal presbiteriano ficou feliz aí, né, Guto? Deus nos predestinou. Você sabe que o pastor Guto é de formação presbiteriana, sabia? Gente boa, né? A Cláudia também, né, Cláudia? Então, gente boníssima, né? Tem meus amigos ali também, né? Mas é verdade, Deus nos predestinou para vivermos a sua glória. Amém, irmãos? Amém, queridos? É, Deus nos predestinou para isso. Então, a gente tem que aumentar a nossa expectativa. Queria que você falasse com todo carinho para o seu irmão. Fala para ele assim, você pode ser melhor que o seu cachorro. Fala para ele. Mas é verdade. Não estou inventando moda, não. Você pode até não gostar. Mas aqui está dizendo. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se você não aguarda, o seu cachorro está melhor que você. Entendeu? A criação aguarda. A segunda coisa, a segunda coisa é mude o foco. Mude o foco. Paulo está nos últimos momentos da sua vida e ele tem, com a criação, a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Da manifestação da glória de Deus. Nós somos frutos de uma sociedade humanista. E na sociedade humanista, tudo o que se espera é que a glória dos homens resplandeça. É que a glória dos homens apareça. É que a gente seja bem sucedido. Que os nossos projetos deem certo. Que os nossos filhos sejam os melhores profissionais do mundo. A gente paga. Eu me lembro, meu pai e a minha mãe ainda se arrumando financeiramente, ainda se arrumando como empresários, assim, com muita dificuldade. a minha mãe conta uma história de que o primeiro carro do meu pai foi um Fusquinha. Acho que deve ser por isso que eu tenho tanta fixação por Fusca. Eu ainda vou comprar um. Tem um no chaveiro ali. Ainda vou ter o meu. O meu desejo é ter um 76, com a minha idade. Então, a minha sogra já me deu um chaveiro de Fusca. A Silvinha já me deu um Fusca também, que está lá em casa. Está faltando só chegar aquele que posso dirigir. O meu amigo Marcelo já me disse que eu vou me arrepender desse negócio, assim, né, Marcelo? Que vai ser duas alegrias. O dia que comprar e o dia que vender. Bom, mas, assim, eu me lembro que meu pai, com a vida ainda muito simples, e pagou um curso de inglês para mim. Porque ele tinha uma expectativa, né? Que o filho fosse além do que ele fosse. E quantos pais aqui dão o que não tem para os filhos? Mas você já percebeu como a gente investe pouco na formação espiritual dos nossos filhos? Como, às vezes, a gente é incoerente e a gente se esmera para que eles sejam excelentes profissionais, tem um alto salário, mas, às vezes, a gente menospreza o fato de que, se eles não estiverem firme na presença de Deus, eles vão para o inferno. E a melhor formação que a gente pode dar para os nossos filhos é a formação espiritual, e ela, muitas vezes, é legada a segundo plano. Não é? A gente abre mão, a gente faz concessão para os filhos antes da hora. A gente, na nossa própria vida, mostra que o compromisso com o reino é em segundo plano. Não, meu filho, você tem que estudar. Primeiro, você tem que estudar. Primeiro, você tem que resolver a sua vida. Vai, pode ir. Vai, vai. E a gente não valoriza a experiência com Deus. A gente não ora, não clama para que o filho seja batizado com o Espírito Santo, para que ele tenha uma experiência, para que ele faça amigos na igreja, para que ele se relacione. O que me segurou na igreja antes que eu tivesse uma experiência com Deus são os meus amigos. Eu vejo pais aqui, na quarta-feira, no curso dos adolescentes, que vêm para cá, ficam aqui, lá de fora, batendo papo para poder trazer os filhos para o curso dos adolescentes. Não é? Pais que se envolvem, não é? Em um determinado momento, e não é que todo mundo tem que fazer isso, não. Mas quando os filhos eram crianças, eles ajudavam o ministério com crianças. Aí os filhos agora são adolescentes, eles ajudam os ministérios dos adolescentes. Um verdadeiro investimento para que os filhos estejam envolvidos e saem daqui 11 horas da noite. Aí na sexta-feira estão aqui de novo com os meninos, porque os meninos vão fazer evangelismo. Aí da agora de manhã estão lá de novo no culto com as crianças, porque eles não querem que os filhos se percam. O foco na glória, o foco na revelação de Deus, o foco na manifestação. A Bíblia diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Ou eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e digna de aceitação, irmãos, ou eu ainda não sou cristão. Entende? Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, medite na palavra, se envolva numa célula, participe da vida da igreja de maneira integral e não apenas como ouvinte, não apenas como plateia, se envolva no que Deus tem a fazer na sua vida. Mude o foco, coloque o foco na glória. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo. E aqui também tem uma outra coisa. Essa pregação está com cara de aula de história, me desculpe, mas assim, uma outra situação é que aqui no Ocidente a gente inculturou a ideia de que a boa educação cristã é aquela que passa conteúdos. e nós internalizamos uma ideia de que formar os nossos filhos na fé é fazê-los conhecer o conteúdo da palavra. E isso não está de tudo errado, está certo, mas o conhecimento da palavra, do conteúdo da palavra não é suficiente. Não é suficiente. A gente tem tido experiências com pessoas que hoje moram na rua e a gente tem umas células de homens aqui terça, quarta, quinta e sexta, todo dia, quase, às sete e meia da manhã e algumas vezes a gente recebe, além dos nossos irmãos daqui da igreja, convidados que participam, pessoas que estão nessa condição. E a gente encontra pessoas morando na rua que conhecem a Bíblia melhor do que muitos crentes aqui. Mas o conhecimento bíblico não foi capaz de livrá-los de uma vida miserável, por quê? Porque o conhecimento bíblico não foi transformado numa experiência prática. A nossa denominação, a igreja metodista, e agora em maio a gente entra num processo de comemoração disso, foi forjada numa época que o empirismo inglês estava em voga, em que toda a verdade para a ciência precisava ser primeiro experimentada, mostrada de maneira experimental. Essa coisa que a gente diz assim hoje é científico. O que é uma coisa científica? Os cientistas de plantão aqui me ajudem. É uma coisa que pode ser experimentada e repetida em lugares diferentes, porque adquiriu-se uma fórmula de realizar aquele experimento. Certo? Wesley vive esse ambiente que as pessoas começam a dizer que a Bíblia não era verdadeira, não era digna de aceitação, porque ela não podia ser experimentada, não podia ser reproduzida, que Deus não devia existir, porque Deus não podia ser experimentado. Aí o Wesley diz o seguinte, o Wesley escreve um tratado de filosofia natural e onde ele coloca o que eu chamei na minha dissertação de empirismo teológico. Wesley diz o seguinte, a fé cristão é verdadeira porque ela pode ser experimentada e nos cultos metodistas era profundamente desejado, esperado que houvesse experiência com Deus e elas começaram a acontecer. As pessoas enquanto o Wesley estava pregando elas começavam a gritar no meio da pregação, elas caíam no chão, isso é tanto verdade que o Wesley foi chamado de entusiasta. Sabe o que era entusiasta? Entusiasta é mais ou menos quando a gente chama o pessoal hoje de neopentecostal. O Wesley foi chamado de um líder de uma seita que não era séria, isso é um entusiasta. E o Wesley era cientista, o Wesley era professor de lógica, era professor de filosofia em Oxford, uma das melhores universidades da Inglaterra. e ele então vai fazer uma pesquisa, ele procura essas pessoas, ele procura o antecedente dessas pessoas, ele vê se elas tinham alguma doença psíquica, mental, nenhuma delas tinha, e o Wesley relata assim, todas elas sentiram um aperto no peito, sentiram como que uma espada atravessando a sua alma, e elas caíam ao chão desfalecidas pela presença de Deus na vida delas. E aí o Wesley diz assim, querem que eu mande que elas parem de gritar, eu não, deixe que elas gritem, até que o próprio Jesus Nazaré as atenda. Isso é a base da nossa denominação, uma igreja que valoriza a experiência com Deus, é isso que nós somos, e nós nos tornamos aos poucos críticos da experiência com Deus, por conta da nossa influência ocidental, de um povo que raciocina demais, raciocina tanto, que não consegue se abrir aquilo que é transcendente, aquilo que é maior, aquilo que está além da sua capacidade racional, o foco na glória, irmãos, é perceber o seguinte, Deus é maior do que eu, a graça de Deus é maior do que eu, e ela se revela, ela se revela, e finalmente, eu vou finalizar por causa da nossa hora, Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você pode dizer comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito, e depois Paulo vai dizer ninguém pode nos separar do amor de Cristo, então a segunda coisa, a terceira coisa, é que a gente precisa se apropriar das promessas, a primeira, qual é a primeira? Revê as expectativas, a segunda é mudar o foco para a glória de Deus, a terceira é crer e confiar nas promessas de Deus, quem já viveu momentos na sua vida que você não entendeu o que você estava passando, quem já viveu isso aqui? É difícil, né? Difícil lidar com a perda, é difícil lidar com a traição, é difícil quando uma pessoa que a gente tem por modelo nos decepciona, porque é o que a palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é muito triste quando a gente percebe lideranças, pessoas que a gente de algum momento na vida admirou, se perdendo, isso acontece por exemplo, quando um filho vê um pai traindo a mãe e um filho lida com a situação de adultério, isso é tão forte que às vezes o filho se torna um adulto também, por tão forte que foi aquela marca do pai. Quando um filho assiste um pai agredindo a sua mãe, isso é tão forte que na maioria das vezes o filho se torna também um agressor. é uma coisa louca. Mas a loucura do evangelho é que o senhor diz aqui através de Paulo, todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus e a nossa miséria mais profunda não é impedimento para que Deus nos abençoe e mude a nossa miséria em graça, a nossa desgraça em graça. Porque a Bíblia diz onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. E nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos terminar esse culto no altar. A gente precisa orar pelo nosso país, a gente precisa de mudança, irmãos. A gente precisa que Deus olhe para a nossa nação. mas para isso a gente precisa elevar a nossa expectativa. A gente precisa acreditar que Jesus é poderoso para mudar essa história. E Ele é. Então talvez se você chegou aqui hoje e você tem olhado para a sua casa e você não tem sido o mais otimista em relação aos seus filhos, ao seu casamento, à igreja, e você quer que Deus amplie a sua expectativa, eu quero te convidar a vir ao altar. Vem ao altar e dizer, Senhor, eu quero renovar a minha expectativa, eu quero esperar no Senhor e crer que o Senhor pode mudar a minha história. Vem para cá. Se você quer tirar o foco dos problemas e começar a olhar para a glória de Deus, quer começar a ver a glória de Deus, vem para o altar em nome de Jesus, vem dizer, Senhor, eu quero isso na minha vida. se você quer começar a pautar a sua vida pelas promessas de Deus, pelas promessas e não nos seus fracassos, venha para cá e diga, Deus, eu creio nas suas promessas, eu creio, eu creio que as suas promessas não vão falhar, não vão faltar. Pode vir para o altar em nome de Jesus. Jesus. Jesus me leva para perto de Ti me leva onde eu posso ouvir a Tua voz quando eu escutar. em nome de Jesus. eu creio que é uma me leva amém. 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 Amém.